O que o senhor está querendo dizer é que ou eu fico contra ou ao lado do Ricardo. Não é só você que tem que fazer essa escolha, somos todos nós. Toda a humanidade tem de escolher, não há meio tempo. Na verdade o Ricardo representa tudo que não é de Deus. Adriano descobre a verdade sobre os planos de seu filho. Logo eles vão perceber que não tem outra saída.